E o texto que está no meu coração para esse dia está no Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu João no capítulo 15 a partir do verso 16 que está escrito assim Não me escolheste vós a mim mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e dês frutos e o vosso fruto permaneça a fim de que tudo quanto em meu nome perdides ao Pai ele vos conceda Gente, esse texto aqui ele é um texto maravilhoso porque é um texto que fala a respeito da vocação é um texto que fala a respeito de chamada de ministério e quem não gostaria de entender um pouco mais sobre a sua chamada sobre o seu ministério entender um pouco mais sobre a sua vocação Observe aqui que Jesus vai dizer no capítulo 15 a partir do verso de número 16 que não foi vós que escolheste a mim mas eu que escolhi a vós a primeira verdade que você tem que pensar e analisar nesse texto é que não foi você que escolheu a Deus foi Deus que te escolheu por isso que Deus segue dizendo não foram vocês os meus discípulos que me escolheram fui eu que escolhi a vós foi o Senhor que nos escolheu não foi Deus que te escolheu não foi Deus não foi você que escolheu a Deus foi Deus que te escolheu foi o próprio Senhor que decidiu te chamar foi o próprio Senhor que decidiu te escolher foi ele que mandou o anzol para te puxar foi ele que criou caminhos que colocou circunstâncias para te trazer para a presença dele por isso não foi você que escolheu ele foi ele que te escolheu não tem como você tentar fugir do teu chamado não tem como você ficar tentando dar desculpa para Deus não tem como você falar Senhor eu não vou fazer não, você vai foi Deus que te escolheu ele tem uma obra sobre a sua vida ele tem um ministério poderoso sobre você e ele te escolheu para uma grande obra agora ele não te levantou para você ficar parado ele te levantou com propósito e foi ele que te vocacionou e ainda bem que foi ele que nos escolheu por quê? porque se dependesse dos homens para nos escolher nós jamais seríamos escolhidos se dependesse de algumas pessoas para a gente ser chamado nós jamais seríamos chamados nós só fomos escolhidos porque foi ele, o Senhor que nos elegeu nele que nos escolheu que nos chamou para uma grande obra porque se dependesse de certas pessoas a gente nem estaria vivo mas o Senhor nos chamou a sua graça nos alcançou foi ele que nos escolheu foi ele que nos deu o ministério foi ele que nos chamou para cantar foi ele que nos chamou para pregar foi ele que nos chamou para orar foi ele que nos chamou para profetizar foi ele que nos chamou para interceder então para com esse negócio de você querer largar aquilo que Deus colocou sobre as suas mãos porque foi ele que te escolheu ele te chamou você não tem que desistir você não tem que recuar você não tem que retroceder você tem que permanecer porque foi ele que te escolheu e se ele te escolheu ele te capacita se ele te escolheu ele te dá condicionamento para você permanecer de pé ele renova a tua esforça ele restaura o teu coração ele te dá ânimo para permanecer então acredite nisso se ele te escolheu ele te capacita aí tem gente que fica senhor, mas o senhor escolheu a mim logo eu que não sei falar não sei cantar não sei pregar é a síndrome de Moisés lembra que Moisés falou senhor, sou pesado de língua não sei falar você está querendo dizer para Deus que Deus então não sabe te escolher? você está querendo dizer para Deus que Deus não sabe escolher que Deus não sabe tomar decisão? é sério você está dizendo para Deus que você sabe mais do que Ele e que na sua consciência teria outra pessoa melhor do que você meu filho até poderia ter pessoas com mais habilidades mais conhecimento que você mas é você que Deus escolheu e foi ele que te escolheu então faz o que ele te mandou não fica recuando não fica retrocedendo não fica fugindo por quê? porque isso é pior para você você vai sofrer pela desobediência você vai sofrer pela precipitação então faça aquilo que Deus te chamou para fazer até porque o ministério é um privilégio o ministério não pode ser fardo o ministério não pode ser algo pesado o ministério só vai ser pesado para você quando você faz aquilo que Deus não te chamou para fazer se você ficar fazendo coisas que Deus não te chamou para fazer aí o ministério vai ser um grande peso mas a partir do momento que você entende qual é o teu propósito que você entende qual é a sua missão que você entende para que que Deus te chamou o ministério é privilégio meu amigo todos os dias eu agradeço a Deus por ter sido chamado porque não é pesado para mim pregar a palavra não é pesado para mim falar do amor dele não pelo contrário ele poderia escolher pessoas melhores do que eu ele poderia escolher pessoas que pregam mais do que eu que tem mais conhecimento do que eu que são mais inteligentes do que eu que é muito mais bonito do que eu mas ele escolheu a mim e eu entendo que essa vocação é um privilégio Paulo disse isso que quem deseja o episcopado boa coisa deseja então assuma o teu ministério ah mas tem muita coisa que eu tenho vergonha eu sou tímido eu não sei como falar eu não sei como pregar eu não sei como me soltar vai assumindo a responsabilidade que as coisas vão acontecendo com desenvolvimento com atitude de fé nem tudo Deus dá na hora tem coisas que vão se desenvolvendo durante o processo porque a maioria das pessoas acham que Deus só chama preparado e é mentira qual pessoa da bíblia que quando Deus chamou já estava preparado a maioria deles foram preparados durante o processo até Moisés que foi um dos maiores líderes que Jael teve que coordenou Jael passar pelo deserto que levou o povo durante muitos lugares até Moisés foi preparado durante o processo Deus foi preparando Deus foi ensinando Deus foi preparando Moisés para alcançar o propósito dele quem conhece a história de Moisés sabe um tempo ele ficou no deserto outro tempo ele ficou no Egito para depois assumir o ministério dele Deus vai nos preparando para a vocação para o ministério ele tem seu tempo então fica tranquilo que Deus ele não chama quem é capaz Deus capacita os escolhidos Deus não quer quem é capaz quem é capaz se acha independente quem é capaz às vezes nem se preocupa em fazer a vontade de Deus agora Deus é capaz de usar aquele cara que se diz eu sou pequeno eu não sei pregar não sei cantar não sei profetizar Senhor eu sou tão pequeno mas é esse que Deus quer usar são os pequenos que reconhecem o seu estado de dependência do Senhor é esse que o Senhor quer usar para manifestar uma grande obra sobre a sua vida aí Jesus vai dizer não me escolheste vós a mim mas eu escolhi a voz ou seja não foi você que me escolheu fui eu que te escolhi ele diz mais eu te escolhi não me escolheste vós a mim mas eu escolhi a voz e vos nomeeis olha que forte isso além de te escolher eu te dei nome nome é interessante porque nome ele está falando também sobre identidade ele está falando sobre um novo tempo ele está falando sobre algo novo eu te dei nome Deus não vai te dar nome para você ficar parado Deus não vai te dar uma identidade nova para você ficar quietinho sem falar de Jesus não agora que ele te escolheu que ele te chamou prega para o teu pai prega para a tua mãe prega para o teu tio prega para o teu filho fala do amor de Jesus ele te deu nome agora ele não te deu nome para você ficar parado ele te deu nome para você se posicionar para pregar o evangelho isso é lindo porque ele não só te dá ele não só te escolhe ele te dá nome ele te exalta porque tem gente que antes de conhecer Jesus conhecia a lama quanta gente que pode dizer aí nos comentários no youtube se quiser que antes de conhecer Jesus era um maconheiro era um prostituto era um bandido era um mau caráter era um cara que não tinha respeito algum mas Jesus foi lá e te deu nome te honrou te exaltou te deu uma família te deu um casamento te deu um ministério te deu um filho te deu nossa Deus te deu nome te deu honra ele não só te escolheu ele resolveu te dar nome ele resolveu te honrar no projeto dele ele resolveu te exaltar no projeto dele ele não só te escolheu como ele te deu nome para que que ele te deu nome aí ele diz e vos nomeei para que vades e deis frutos e o vosso fruto permaneça ele não só te escolheu mas ele quer que você dê fruto ele não só te escolheu mas ele quer que você frutifique se Deus te chamou você tem que dar frutos se Deus te chamou você tem que frutificar então frutifique para que que Deus te deu um talento de você cantar como ninguém pregar como ninguém falar você tem que dar fruto você tem que falar do amor dele você tem que falar com que a palavra dele venha alcançar mais pessoas você precisa frutificar você precisa gerar frutos porque quando ele te dá nome ele te dá para dar fruto então chega de ficar parado no quarto chega de ficar prostrado dentro de casa chega de dizer que eu não quero ver ninguém não quero mais pregar tô cansado aí eu tô desanimado porque eu me decepcionei com fulano ah porque eu tô tristinha não vá dar fruto a falar do amor dele ah mas estão tacando muita pedra em mim ué você tá dando fruto não se lança pedra em alguém que não dá fruto só estão lançando pedra porque você tá frutificando ah mas eu não pensei que eu sofreria quando eu aceitei Jesus é porque você não conheceu o evangelho que Jesus é o nosso maior exemplo e ele sofreu passou por aflições ele disse no mundo tereis aflições mas tenha bom ânimo vença com bom ânimo por quê? porque Jesus venceu e se ele venceu ele vai te dar força para vencer agora frutifique mesmo debaixo de pedra frutifique mesmo debaixo de luta frutifique mesmo debaixo de guerra frutifique mesmo debaixo de calúnia frutifique mesmo independente do que as pessoas estão falando ou se levantando contra a tua vida frutifique 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 Deus te escolheu Deus te deu o nome para frutificar aí tem aqui um dos desafios que eu considero ser um dos desafios mais difíceis da fé cristã ele disse e vos dei nome para que vai de frutos e os vossos frutos permaneçam aqui tá um dos maiores desafios da fé é permanecer é ser constante quantas pessoas que começaram o seu chamado e pararam quantas pessoas que começaram a pregar e desistiram quantas pessoas que começaram a cantar e pararam de cantar quantas pessoas que começaram a profetizar e pararam começaram o ministério infantil e pararam começaram o ministério com crianças e pararam começaram o ministério com homens e pararam, começaram o ministério com mulheres e pararam, começaram, pararam, entregaram, aqui está um dos maiores desafios do evangelho que é se manter constante, você precisa não desistir, você não pode parar, porque a Bíblia diz em Hebreus que aquele que olha para trás, a alma do Senhor não está nele, você não pode recuar, você precisa ser constante na obra do Senhor, a maior dificuldade não é você dar frutos, a maior dificuldade é você permanecer dando frutos, porque quem caminhou com Cristo um dia, se firmou diante dele, com certeza já deu algum tipo de fruto, agora a maior dificuldade não é só frutificar, é você manter uma vida frutificada, por isso que a Bíblia diz assim, ser fiel até a morte, não é ser fiel um momento, é até a morte, porque eu preciso ser constante, está aí um dos maiores desafios da fé cristã, que é você permanecer com uma vida constante, constante ao Senhor, constante oração, constante em Cristo, permanecendo, dando frutos nele, e eu quero declarar no nome de Jesus nessa manhã que você vai frutificar, que você vai permanecer, que você vai ser constante nele, e se você recebe essa palavra, declara aí nos comentários, escreve aí, eu vou permanecer fiel, eu vou permanecer constante, eu vou frutificar, escreve aí, reproduz essa palavra, mostra que você está recebendo e coloca, eu decidi frutificar, eu quero frutificar, eu decido fazer a vontade do Senhor, porque eu entendi que a vontade dele é melhor que a minha, porque eu entendi que foi ele que me escolheu, ele me chamou, ele me deu nome, ele me honrou, ele me exaltou, e ele me escolheu para que eu vá e venha dar frutos, e fazer com que esses frutos venham permanecer.